Anota aí concorrência, pega o caderno e a caneta, DJ Danzinho é aulas na putaria DJ Danzinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Danzinho tá tocando Calma aí que embrasou Danzinho, tudo ao vivo tá ligado? Algumas, nós só vai emendando na outra Traz uma água mineral, topada, uma hidratada Que a brisa já bateu forte e ela tá toda safada Vai cair na vara, vai cair na vara Ainda nem tirou a calcinha, tá com a xeréca molhada Vai cair na vara, vai cair na vara Ainda nem tirou a calcinha, tá com a xeréca molhada Tá com a xeréca molhada, tá com a xeréca molhada É um fode fode, é um chupa chupa Lá na 17 vai tá o bloco das puta É um fode fode, é um chupa chupa Lá na 17 vai tá o bloco das puta Lá na 17 vai tá o bloco das puta Que que ela é? Que que ela é? Não, não, é só pra lembrar, tá? Lá na 17 vai tá o bloco das puta Mais uma água mineral, só pra dar uma hidratada Que a brisa já bateu forte e ela tá toda safada Vai cair na vara, vai cair na vara Ainda nem tirou a calcinha, tá com a xeréca molhada Vai cair na xeréca molhada, tá com a xeréca molhada Tá com a xeréca molhada, tá com a xeréca É um fode fode, é um chupa chupa Lá na 17 vai tá o bloco das puta Que que ela é? Que que ela é? Não, não, é só pra lembrar, tá? Lá na 17 vai tá o bloco das puta De Tietazinho tá tocando Vai!